E aí molecada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Agudes Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí um mega pacote de bolinha de gude que eu comprei Mas antes disso galera, eu vou mostrar pra vocês aí como eu achei esse pacote de bolinha de gude pra eu conseguir comprar Galera, um tempo atrás aí eu falei pra vocês, no vídeo passado eu falei pra vocês aí Que eu tava procurando uns mercadinhos e não tinha encontrado pacote de bolinha de gude E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que quando o canal tava com 5 mil inscritos Aí eu fiz um torneio valendo um mega pacote de bolinha de gude E também valendo caixa de bombom, acho que isso aí, não lembro muito quais foram os prêmios E aí galera, teve um ganhador, quem ganhou esse pacote de bolinha de gude foi o meu amigo aí, o William Só que aí o William não joga gude, aí ele guardou esse pacote de gude e ia fazer um torneio lá Ou ia sortear esse pacote de bolinha de gude pra quando o canal bater esses 200 inscritos Aí o canal dele acho que não bateu 200 inscritos, aí ele ficou parado até hoje E aí galera, eu falei a ele que ia comprar o pacote de bolinha de gude Então eu vou mostrar pra vocês aí a parte do torneio que ele ganha, ok? Vou mostrar pra vocês aí a parte do torneio que ele ganha Também eu vou estar mostrando aí o novo pacote de bolinha de gude Se você gosta de bolinha de gude aí, já se inscreva aqui no canal, deixa aquele likejão E é isso galera, vamos... Bora ver agora se o William vai conseguir aí ganhar essa partida de caixa Essa aqui é uma partida decisiva dos dois Se o William ganhar essa partida agora, já ganhou o torneio e leva aí o pacote de bolinha de gude pra casa dele O William já chegou eliminando uma e corre o risco aí de ganhar essa partida insana aqui Muito, muito, muito fácil O William chegou aqui representando, ganhou esse torneio insano Ganhou, ganhou, você já ganhou tudo, ganhou o pacote de gude Você foi o ganhador, você é o melhor jogador de Crisópolis Não, você ganhou só... Não, ganhou tudo, ganhou as duas partidas e ganhou o pacote de bolinha de gude Quando eu vou ter esse pacote de gude? Ok, todo certo, os pacotes de gude Vou fazer uma feioada e vou convidar todo mundo Eita aí, já garantiu aí o pacote de bolinha de gude E agora... Caio, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ô Caio, você que tipo, no torneio passado chegou aí querendo ganhar o torneio Querendo ser melhor de Crisópolis Tipo, você não conseguiu ser o melhor de Crisópolis no torneio passado Você conseguiu jogar... Ser o segundo melhor de Crisópolis nesse torneio Nesse torneio, você conseguiu manter a posição Já o nosso amigo Dielson não teve muita sorte aí Ninguém do canal aqui representou nós, infelizmente E... Como você se sente ganhar em segundo novamente? Você queria ganhar em segundo? Queria ganhar em primeiro? Você queria ganhar... Mas aquilo é cagão? Cagão mesmo É, tem um pedido de doce disparado Ai, mas você ganhou, você ganhou uma caixa de bombom Garantei... Eu fico muito feliz por você, tipo, manter a pose aí novamente de segundo lugar Que não é fácil, você tá ligado? Que chega no torneio O torneio é um jogagudo normal, é Mas só que é um negócio que a pessoa fica nervosa Eu tô sempre na rana ali o tempo todo Eu vou deixar a pessoa agoniada, entendeu? E, assim, muito, muito, muito obrigado aí por representar o canal Segundo lugar aí, merecido Parecia ganhar em primeiro, só que você cagou Eu falei que não fosse, você foi porque quis Então ganhou o que mereceu E estamos aqui com o nosso ganhador, o Willian E aí, Willian? Chegou aqui, desmancando todo mundo do canal Chegou representando Chegou representando Não, já veio Já chegou aí representando e... No próximo torneio, vai participar? Poxa, na hora, agora que eu venho O próximo torneio vai valer 50 reais e o negócio... Aí que eu venho Agora o próximo torneio vai ser insano, meu parceiro Então, galera, é o seguinte Esse daqui foi o grande final do torneio O Willian foi o ganhador Tipo, todo mundo saiu aí Todo mundo jogou, todo mundo perdeu E o Willian aí conseguiu aí Ganhar no Olho Mago Galera, ninguém conseguiu, tipo Eliminar muitas bolinhas de gude no Olho Mago Porque o Olho Mago, galera Bota medo em todo mundo Infelizmente, bota medo mesmo E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Gudes E, galera, é o seguinte No vídeo de hoje eu tô aqui com o Willian, né? Desafiei o Willian aqui E o seguinte, galera O Willian nesse vídeo aqui Ele falou assim Ele foi o ganhador do torneio E ele hoje, atualmente É o melhor jogador de Crisópolis Tipo, o melhor jogador da minha cidade Crisópolis, Bahia E hoje, galera Como eu sou o Mago das Gudes Eu desafiei ele Como ele é o melhor jogador de Crisópolis Eu sou o Mago das Gudes Eu não sou o melhor jogador, entendeu? Mas eu sou o Mago das Gudes Então, eu desafiei ele aqui Nesse desafio, nesse vídeo Pra ver se ele é bom mesmo, entendeu? E o seguinte Ele ganhou o prêmio de melhor lugar Tipo, de primeiro lugar Que o prêmio seria um pacote de bolinhas de Gudes Mostra aí, Willian É esse aqui, galera Esse pacote de bolinhas de Gudes aqui Tipo, tem 200 bolinhas de Gudes E ele não quer esse pacote de bolinhas de Gudes Cadê tu, Willian? O Willian é o último Bora jogar, galera O jogo ali, ó Quase Vai, Willian Bora ver o que é que o Willian vai fazer O Willian correu Vou tentar nessa daqui, galera Nada ponta Acertei na Gudes da ponta Vamos naquela Gudes ali do meio Vamos agora, galera Nem com o Gudes Vamos na leitosa De cá Na leitosa de cá Errei Vai, Willian Nosso melhor jogador de Crisópolis Dessa temporada aí Chegou desbancando todo mundo Todo mundo Ih, rapaz O Willian parou na minha frente Bora ver se eu acerto 3x0 Ninho, Willian, mano 3x0 Nosso melhor jogador de Crisópolis Você quer ir a outra partida? Você que sabe Bora outra partida Vamos jogar aqui agora Pra linha, galera Tipo Quarta partida Melhor Era melhor de 3 Já tá 3x0 É Nossa, melhor Gente, não quer dizer Tipo Porque eu tô ganhando dele Não quer dizer que eu sou o melhor de Crisópolis O melhor de Crisópolis é ele Porque ele participou do torneio Ele venceu E tipo Vai levar no Coco de novo Vamos lá Essa eu caguei Essa eu caguei Bora agora naquela dali Errei Vai, Willian Bora ver o que o Willian é capaz de fazer aqui Nessa jogada de SANA O desafio é o melhor jogador de Crisópolis Dessa temporada Ih, rapaz O cara tá sem força Ele tá ali, galera Eu vou nele ou não vou? Bora nele Bora ver se eu vou acertar Quase, hein? Vai, Willian Tu lembra quem tu eliminou, Willian? Tirou Dielson, não foi? E quem mais? Dielson Foi Dielson também Dielson acho que foi o primeiro, não? O Willian chegou eliminando duas aí Eliminou mais outra Ou seja, três bolinhas de gude Ele eliminou Dielson, não me engano Eliminei o quê? Duas ou foi três? Como é? Bora, lá vai eu aqui Nem o Willian Vou nem o Willian lá, galera A minha gude correu Jogando contra o melhor jogador de Crisópolis Vai ele Bora ver o que ele vai fazer Gude pequena Vou pra base da estratégia agora Cadê minha gude? Parou na onde? Aqui, parou aqui Tá aqui escondida Bora pra ali, hein? Vai, Willian Eu eliminei quantas foi? Duas foi? Ali em cima, né? Bora ver o que o Willian vai fazer Vai jogar daí de longe Eu pudei nele Só que eu não vou nele não Vou na grandona ali, galera Correu Vai, Willian, agora A gude dele é o cão pra correr Quem corre é ela Vou ficar aqui, por aqui Na base da espera Qualquer discurso dele Eu pego ele aqui Correu, olha que diferença Eu não sei quantas gude eu eliminei Eliminei três E tu tá com quantas? Quatro Só que eliminei três E ele eliminou quatro Se eu eliminar essas duas aqui Eu ganho Vai ele Willian É nosso melhor jogador de Crisópolis No canal Mago das Gude Bora ver aqui, ó Errei Vai ele É sério Vou ver se eu acerto daqui, galera Espere Errei Ele tá ganhando essa partida Tô aqui, ó Qualquer descuido dele Já sabe, né? Chegou eliminando a bolinha de ferro Ele tá ganhando Pra eu ganhar esse jogo Eu tenho que ir nele Bora jogar Se você quiser ganhar esse pacote de bolinha de gude Vai lá no canal dele Que é Willian244 Link aqui na descrição E ele vai fazer um sorteio lá no canal dele Pra vocês aí que são inscritos do canal Mago das Gude E pros inscritos dele também Aqui, galera Quando eu falo base de estratégia É isso daqui, ó 4x0 nessa partida insana Então, galera, é o seguinte O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E aí, Willian, tudo bom? E aí Qual é a sensação aí De jogar contra o Mago das Gude Rapaz, é muito emocionante É muito emocionante, né? Viu aí o vídeo? Então, galera, é o seguinte O mega pacote de bolinha de gude Errei esse aqui, mano Finalmente, depois de muito Mas muito tempo aí Eu comprei um mega pacote de bolinha de gude Novamente, mais um pacote de bolinha de gude, mano Galera, é o seguinte Tem uma novidade pra vocês aí No próximo vídeo aí Que vai vir um integrante antigo, galera Vocês vão amar E aí E aí